Olá meus passageiros dos ônibus de todo o Brasil, como é que estão vocês aí nessa viagem pessoal? Hoje eu estou trazendo o doutor professor Mittermeier, ele vai falar para a gente um pouco sobre o lúpus e para aqueles que não são cuidadosos, nunca checam a saúde e que deixam de fazer o diagnóstico, o lúpus pode matar? Lúpus é uma doença, lúpus eritematoso sistêmico, vou enfatizar esse sistêmico, é uma doença que pode matar. Isso é um número, isso é uma constatação triste porque no Brasil infelizmente não existe uma estrutura de atendimento voltada para a população de lúpus, ou seja, a gente encontra no Brasil inteiro uma carência imensa de locais de referência para atendimento de lúpus e muitas pessoas... Por conta de que doutor? Investimentos? Eu acho que não existe um planejamento, eu acho não tenho certeza, do próprio governo do Brasil para uma política para lúpus, não existe essa política voltada para atendimento de lúpus. Então o que é que acontece? O paciente procura lúpus, o médico já com as complicações do lúpus, não raramente o paciente desenvolve insuficiência renal, vai para a diálise, não raramente uma mulher jovem bonita com dois, três filhos para criar, tem a doença diagnosticada tardiamente e termina falecendo, então lúpus sistêmico pode matar. É por isso que é mandatório a divulgação da doença, o governo já deveria ter feito isso em termos de divulgar mais a doença, de fazer campanhas como tem da AIDS, tem da tuberculose, de lúpus, porque é uma condição que mata, que pode matar se a pessoa não estiver recebendo os cuidados apropriados. Então repetindo agora para aqueles que estão te ouvindo, se eles acham que possam se encaixar em algum desses sintomas que o senhor falou, de pele ou alguma dor reumática ou alguma mancha na pele, qual a primeira coisa que eles devem fazer? Com, assim, eu acho que se nós tivéssemos uma estrutura de atendimento de clínicos que atendesse a toda a demanda da população, seria ideal, porque o próprio clínico pode fazer a triagem e pedir o teste como um fã para dizer, não, esse teste é positivo. Então eu mando para o especialista para definir se realmente, e o especialista é o reumatologista, para definir se realmente a doença é lúpus ou não. Ou seja, agora, quando é que a pessoa que está ali assistindo a esse programa, o que é que eu devo me preocupar? Não, vai ser uma mancha vermelha, que se expõe ao sol, fica vermelha demais, junto com... É só no rosto, doutor, essa mancha? Pode ser no corpo todo, nas áreas expostas, dores nas juntas, mulher jovem em geral, mas pode acontecer em homem, como eu falei, dores, inchação nas juntas, febre, às vezes emagrecimento, queda de cabelo significante, eu não quero falar queda de cabelo, porque senão a mulher vai entrar em parafuso, porque toda mulher faz pé de cabelo, eu até, homem também, como você quer me dizer, mas o fato é que aquela coisa, somando essas peças, assim, emagrecimento, mancha na pele, inchação das juntas, febre, isso tudo já faz, é mandatório que já se busque ajuda para se definir, se o diagnóstico é lúpus, porque ela imita muitas doenças, imita muitas doenças infecciosas, imita muitas doenças, até alguns tipos de leucemia, etc. Então, lúpus é uma doença traiçoeira, mas a pessoa tem que, aos primeiros sinais suspeitos, esses que eu acabei de falar, deve procurar uma ajuda para definir se está diante de uma condição tratável com lúpus ou outra condição mais complexa ainda. Ok, pessoal, aí embaixo agora no vídeo vai estar aparecendo também o Facebook do Dr. Mittermeier, do grupo responsável pelo lúpus, vai estar também aparecendo o site, para vocês que ainda têm alguma dúvida a respeito. Professor Dr. Mittermeier, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você pela oportunidade de estar divulgando conhecimento sobre essa condição, que às vezes é devastadora, que é o lúpus, é de tema todo sistêmico. Agradecer a todos vocês que estão aí agora nos ouvindo e pedir que participem lá no conexãocommarsbrasil.com.br. Diversas entrevistas, diversos quadros. Gostaria de ver vocês lá. Um beijo, pessoal. Boa viagem. Boa viagem.